Pessoal, isso aqui é o compartimento de carga da aeronave, né? Na parede dianteira, tudo isso aqui é o computador de FADEC, do sistema FADEC, né? Certo? E aqui são os plugues, né? De input, output, aqui vem daqueles sensores que a gente viu, né? A gente tem um transmissor aqui em cima, chamado XPA, para dar a posição do pedal. E existe um sensor lá na cadeia de comando chamado XPC. Então todos os input e output são recebidos para cá. Ou seja, o computador de FADEC está aqui, né? E os plugues estão bem próximo ao motor, o motor na parte superior, certo? Então aí a gente vai ver todos os sensores, né? Que mandam informação, que recebe informação, o FADEC recebe informação durante a operação do motor, ok?